Olá, eu sou a Luciana Porto, são 6h20 da manhã e hoje eu vou levar vocês para fazer um treino comigo e mostrar como foi aí o meu desafio. Vou fazer esse desafio andando para que vocês também fiquem cansados comigo porque esse desafio é nosso. Na verdade, quem está acompanhando as lives viu que eu tinha falado que iniciaram a ter uma vida mais saudável porque a última vez que eu fiz exercícios todos os dias foi em 2018. Sim gente, fazem quase três anos, quase três anos que eu não fazia nada e aí eu decidi começar uma vida mais saudável e escolhi esse período porque é um período que ele é mais frio, é um período que é melhor para caminhar. E aí eu comecei a me desafiar junto com vocês porque vocês também me desafiaram lá nas lives. E aí hoje eu tô aqui para mostrar para vocês, fazer um vlog de como é o lugar onde eu faço minha caminhada, meus exercícios, mostrar para vocês também fazendo exercícios que eu acho que vai ser o mais engraçado desse vídeo, tenho quase certeza. E agora são 6h20 da manhã como eu falei aí para vocês, já comecei e agora eu vou mostrar aí para vocês como é que funciona aqui, como é o espaço que eu tô fazendo as minhas atividades e principalmente deixar um recado para vocês. Eu poderia começar com uma dieta super drástica ou fazer alguns exercícios aí, algumas coisas que eu não conseguiria fazer nem terminar. E eu decidi começar pelo pouco, é tanto que eu comecei agora, já tô super cansada, até também pelo frio, enfim. Tem várias questões que ajudam a gente cansar mais rápido. E outra coisa é que eu recebi um livro, um e-book de uma das minhas inscritas, a Mel. Muito obrigada, Mel, que me ajudou muito a primeiro pensar antes da gente agir, né, da gente chegar aí nessa parte do exercício. Então vamos comigo, perdi 2kg, tô muito feliz e quero mostrar para vocês o que foi que eu fiz de exercício nesses últimos 3 dias. Uma das entradas do parque é mais uma área externa e eu vou mostrar para vocês o quanto é grande. Fica bem, já mostrei em alguns vlogs também, que fica bem no centro. E é uma área externa porque não tem praticamente nada para exercícios e só essa extensão aqui, as laterais, as pessoas que fizeram, né, passando, mas o objetivo é passear por aqui, que é mais linear. Infelizmente nós temos uma pessoa que mora ali. Sim, a realidade da Europa também é essa, a gente precisa mostrar. Aqui, gente, é uma escola para crianças, crianças do ensino infantil. Eu nunca vejo funcionando porque funciona bem tarde e também tem uma academia. E aí eu vou levar vocês mais para frente. Eu acho o lugar lindo, gente. E esse horário é bom porque não tem praticamente ninguém. E aí eu vou mostrar para vocês agora a parte, mas onde tem os exercícios. Esse daqui é um dos primeiros lugares onde a gente consegue fazer exercício parado. Infelizmente não é tão lindo assim, a realidade de Roma das praças é essas. E geralmente a gente encontra muita bebida, assim, ó, porque as pessoas fazem festinhas nas praças de noites, adolescentes e tem risqueiro, tem copo, tem tudo aqui, ainda tem resto de bebida. E aqui, gente, tem duas, três casas, na verdade, que eu acho praticamente lindo, que são essas duas, né? Além de ter a entrada do parque, a entrada da casa, eu acho bem espaçosa. E é uma casa assim que eu queria, sabe? Não é a casa dos sonhos. Porém, eu acho muito bonitinhas. E elas ficam de frente para o parque. Tem outra mais embaixo e eu vou mostrar para vocês. Agora a gente vai chegar, basicamente, na parte onde começa aí para fazer os exercícios. Tem um campo aqui, mas eu nunca sei o que é isso, gente. Eu sei que lá dentro também é outro espaço para fazer esportes, mas eu não sei o que é. E aí eu vou mostrar para vocês agora justamente a parte que a gente consegue fazer melhor os exercícios. Vou gravar daqui de cima para vocês verem o quanto é grande. Aquela parte laranja, eu vou mostrar para vocês mais na frente, é onde está fazendo uma outra quadra de esportes, ou quadra para atletismo. Tem uma parte de areia, tem alguns equipamentos para a gente fazer exercícios parados e tem uma parte para criança. Então, esse é o caminho que eu faço, que estou fazendo todos os dias. Estou dando aqui seis voltas nesse parque. Tem essa parte de descida, que é onde eu começo para dar uma esquentada e ali na frente também tem a parte de subida. No vídeo eu vou mostrar para vocês alguns exercícios, mas por favor, não é para rir, hein? Porque eu sou totalmente desengonçada. As novas decisões do governo, a gente precisa fazer a caminhada com máscara, né? E a corrida, a gente tira a máscara. Mas só que como não tem praticamente ninguém, eu uso assim, porque qualquer coisa, se eu ver qualquer movimento estranho aí de alguém que possa fiscalizar, eu coloco a máscara por completo. Mas eu praticamente nunca fico vizinho de alguém, sabe? Então aí eu já deixo aqui fácil, mas sim tem a necessidade de usar quando você estiver caminhando. Essa aqui é outra entrada do parque. E tem um daqueles lugares que eu já falei para vocês, que tem espalhado em Roma inteiro, né? Que é aquelas fontes para a gente beber água. Tem essa escadinha que eu queria muito fazer aquele exercício de subir e descer a escada, mas eu ainda não estou 100% preparada. E aí a gente consegue pegar a água aqui, né? Tem, eu acho que, mais de dois lugares do parque inteiro. Essa é a parte para as crianças brincarem. Tem muita cadeirinha, né? Para os pais ficarem esperando. E eu acho que ele foi posicionado aqui justamente porque é uma parte que tem mais prédios. Então, acho que como vem mais pessoas, eles posicionaram bem aqui. E aí aqui é justamente o que eu tinha falado para vocês lá na frente. Eu acho que estão fazendo uma outra quadra ou alguma coisa para atletismo. E aí a parte de exercícios parados tem muito pouco, mas a gente consegue sim fazer, sabe? E aqui começam os instrumentos para você fazer solo, né? Parado. Eu não sei como é que diz. E aí as pessoas que são do exercício físico já me diz. Tem só esse aqui, que eu não sei para que serve. Quem souber já me diz aí nos comentários para eu tentar fazer uma outra vez. Tem esse que eu acho que você pula e passa por baixo e toca naquele pau ali. Não entendo. Tem aquele outro também que são... Esse daqui, ó, que eu estava falando. Eu não entendo. Eu não entendo praticamente nenhum, gente. Nenhum. Esse aqui eu sei que é possivelmente para você subir. Aquele outro eu sei que é para você fazer... Segurar lá em cima e eu não sei o nome. E ali na frente tem um abdominal e tem uma coisa que eu vou mostrar para vocês que eu quero muito saber, que eu estou com vergonha de fazer. Às vezes eu não sei se serve para isso. Mas eu acho que é para pular. Você sai pulando de um para o outro. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui eu sei que é para fazer abdominal, mas eu nunca faço porque está sempre molhado. E eu esqueço de trazer sempre alguma coisa. E esse daqui, gente, eu não sei se é para você pular daqui para ir no meio e sair pulando e voltar. Mas deixa aí nos comentários, que aí eu já vou começar fazendo na próxima semana. E é isso. Agora eu vou deixar vocês aí vendo os meus exercícios. O que eu venho fazendo e como eu consegui perder esses dois filhos. Fiquei bem feliz para esses primeiros três dias. E vamos que vamos, que a gente precisa aí ganhar uma vida mais saudável e de brinde ganhar uma perca de peso. Eu coloquei como objetivo para a caminhada 40 minutos. 30 minutos de caminhada e 10 minutos de corrida. E aí eu vou intensificando durante a caminhada. Confesso para vocês que eu não faço os 10 minutos seguidos de corrida. Eu coloco aí entre a caminhada, determino um espaço. Vou criando meta, inclusive contando esses postezinhos até que o meu corpo consiga fazer uma caminhada e eu tenha um resultado, mas que também eu não fique cansada para parar o exercício. Depois da caminhada eu faço aí 10 minutos. Na verdade eu venho para a corda, que é um exercício que eu amo. Vocês viram que rompeu no início, mas eu consertei. E eu faço parada sem pulos e depois vou caminhando com a corda, como vocês estão vendo aí. E eu acho que é a parte mais engraçada. E claro, não poderia faltar as minhas abdominais. Gente, olhem isso. Mas eu prometo que eu vou conseguir fazer certinho com o passar do tempo. E o objetivo de fato é sair do sedentarismo, é começar. Então eu faço aí 50 abdominais por dia. E é assim que eu termino o vídeo de hoje. Morta de cansada, deitada na binominal. Mas espero que vocês tenham gostado. Bebam muita água, se hidratem. E se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu trago. Porque eu também estou fazendo uma dieta. Não uma dieta, mas estou comendo melhor. E aí a gente fala mais sobre isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.